E também teremos uma entrevista exclusiva, polêmica e muito especial com Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras. A conversa tá sensacional, tem assunto polêmico, teve espaço pra falar de um tema mais leve também, que é a paixão do ex-cartola palmeirense pelo rali. Veja aí. Bom, meus amigos, hoje estamos vivendo um momento muito legal, o Michele Janela e eu estamos sendo recebidos aqui por uma dupla maravilhosa. Estamos no escritório do piloto de rali, mas também o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre e o navegador Gabriel Morales. Eles vão falar um pouquinho dessa carreira, dessa vida deles, que é muito legal, né, Michele? Gente, a gente tá se divertindo aqui nos bastidores, conhecendo muito desse mundo que o Paulo tá vivendo agora, esse mundo do rali junto com o Gabriel, a gente vai mostrar tudo pra vocês, é bem legal. Paulo, por que você precisa de um navegador pra ser piloto de rali? Eles são fundamentais, mas fundamentais, fundamentais. A cadeira que ele senta, na verdade é uma cadeira do lado direito, não do lado esquerdo como a gente tá sentado aqui, a gente chama de cadeira elétrica. Ai, coitado, não é. Porque você imagina uma pessoa sentada do seu lado, que ela não tem o controle sobre o carro, e aí você tá no máximo que você consegue, entra num trecho de alta e o cara grita pra você o seguinte, NÃO ANEZIA! Janto bom, pode voar, 200, alto no meio. Aqui é o Janto bom, pode voar, 200, alto no meio. Lá no final, atenção! Primeira vez que eu tava andando com ele. Já rolou esse? 197 por hora, deu um salto. E na hora que eu fui cair, eu já vi que não ia ter dado certo, não ia ter risado de uma maneira legal. 170 metros capotando. Dava pra conversar com ele durante a capotagem. Aí quando o carro parou, ele parou em pé, ele não parou assim, ele parou em pé, eu falei assim pra ele, Cê tá bem? Ele, tu, tu. Falei, então desce do carro, senão o pessoal vai achar que a gente morreu. O piloto, ele é o centroavante. Tá. O navegador, ele é o goleiro. Então se o goleiro pega a pênalti, faz, etc, e aos 48 de segundo tempo toma um gol, pô, desgraçado, eu tinha que tomar gol bem naquela hora. Na verdade, o piloto ganha e quando perde, nós perdemos. Porque daí você divide o navegador, o que é uma grande justiça. A primeira vez que a gente passa no trecho, eu vou falando pra ele, 50 metros, esquerda 3, 20 metros, direita 2. E aí, isso que pra um público comum parece que confunde, 3, 2, 5, 1, 2, 1. Pra mim, pra mim é música. 50, subindo, freia, atenção, direita 2, ronga, não corta, brita, atenção, direita 2, ronga, não corta, brita, tá acabando. 30, esquerda 2, mais... Como é confiar num corintiano cegamente? Eu vou falar, você tem que ter certeza absoluta, 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 que ele tem uma alma palmeirense. Senão não dá. Ah, senão não dá. Você tem uma alma palmeirense, Gabriel? Não, até durante a presidência do Paulo, não é que eu torcia pelo Palmeiras, mas torcia por um sucesso dele. Então, às vezes, você via na TV e tal e você, lógico que talvez pro Corinthians ser campeão e o Palmeiras ficar no vice ali. Paulo Nobre, Gabriel, obrigado por nos receber aqui. Nós, a Gazeta, temos o maior respeito pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre rali, que no Brasil, rali é um esporte ainda que é mais seguido por pilotos, navegadores e mecânicos do que pelo grande público. O dia que o grande público descobrir o rali vai ver que é um esporte tão emocionante ou mais emocionante até do que a Fórmula 1. Basta o brasileiro descobrir isso. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado.